...no plantão de ontem para hoje, uma moto apreendida e 30 minutos depois de ela ter sido roubada. Veja só, ela foi roubada no Costa Silva e 30 minutos depois, apreendida lá no Pirrechil. E a polícia militar foi até o bairro Santo Antônio porque recebeu uma denúncia anônima via esse hóspede de uma possível dupla que estava praticando assaltos em uma moto. Nenhum suspeito foi encontrado, mas a moto, objeto de investigação, foi apreendida. A equipe do Rondo Policial está aqui na delegacia do plantão para averiguar o balanço das últimas 24 horas nessa unidade de polícia. Segundo informações que nós colhemos aqui com agentes de segurança, uma moto foi recuperada 30 minutos após ela ter sido roubada. Ela foi roubada por um casal, segundo a queixa prestada pelo proprietário da moto na rua Rosinei de Alves de Medeiros, ali no bairro Costa e Silva. 30 minutos depois, a polícia estava em patrulhamento lá no Pirrechil, no Alto São Manuel, e conseguiu recuperar a moto. A moto foi trazida para a delegacia de plantão e foi entregue ao atual proprietário. Ainda, conforme informações colhidas aqui na unidade de polícia, na delegacia de plantão, nós constatamos que houve uma ação da polícia militar que está, inclusive, conforme denúncia feita à polícia militar, via CIOSP, a polícia averigou uma situação em que havia uma suspeita de elementos estarem praticando roubos em uma moto. E a polícia, quando averigou essa denúncia, constatou que realmente tratava-se de uma moto que estava em situação de abandono em frente à casa do suspeito da denúncia. A polícia apreendeu a moto e trouxe aqui para a delegacia de plantão. Esse caso vai ser investigado pela delegacia de furtos e roubos para tentar encontrar os suspeitos de estarem nessa moto. Até o momento, o proprietário da moto não apareceu para prestar esclarecimentos em relação a essa moto. Quem fala sobre esse assunto é o delegado de plantão, doutor Alex Wagner. Os policiais apreenderam essa moto. Não tem queixa de furto e roubo na moto, mas é possível também que seja roubada. Mas não foi flagrado eles cometeram nenhum crime. Os policiais apreenderam a moto, liberaram os suspeitos e a gente vai encaminhar para a delegacia de furtos e roubos para que eles possam investigar se realmente a moto é produto de algum crime. Foi uma denúncia que receberam? Os policiais mentais estavam fazendo diligências e aí chegaram até essas pessoas. Aí fora isso, a movimentação aqui na delegacia de plantão também registrou que uma motocicleta foi roubada às 19h30, 30 minutos depois foi recuperada. Como foi essa história? Exatamente, um entregador foi roubado e a moto tinha sido já colocada dentro de um terreno. Geralmente eles colocam para passar um tempo ali e ver se a polícia vai conseguir chegar, arrastei a dor da moto. E os policiais conseguiram chegar ao local e recuperaram a moto. Não tinha ninguém no local, estava só a moto. E a moto já foi devolvida à vítima. Doutor Alex? Foi calmo, só teve essas duas recuperações de moto, nenhum flagrante. Doutor Alex, em relação ainda à apreensão da moto, que é suspeita de assalto, o dono, possível dono da moto, não apareceu ainda para prestar esclarecimentos. Exato, não se sabe se a moto é roubada, também por isso, ninguém compareceu aqui nem para fazer boletim de ocorrência de roubo dessa moto, mas aí a delegacia de furtos e roubos tem como encontrar o proprietário para fazer a devolução se for roubada. É muito comum o assalto, duplas em motos aqui na cidade. Essa é uma investigação que a polícia vai investigar para tentar encontrar os suspeitos de estarem nessa moto realizando assaltos. Exatamente, sempre foi comum assaltos com os assaltantes estando em motos em todo o estado, não só em Mossoró. E a delegacia de furtos e roubos é quem faz esse tipo de investigação.